Torcedor botafoguense, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, é um desabafo de torcedor hoje. Um torcedor nascido na década de 70, na época do sofrimento, bastidores da arquibancada no ar, pós-jogo, Corinthians 2, Botafogo 2. Entra dias, meses e anos, é a mesma história. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quanto Flamengo, a gente tomou um gol nas mesmas condições. Será que não existe astúcia? Não existe sagacidade? Não existe malandragem, cara. Pra um treinador como o Paulo Autuório, gente, olha pro relógio, fura a bola. Acabou o jogo, porra. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível, porra. Cai, meu irmão. Saiu a bola, tá no final? Simula uma contusão. Porra, mas não pode ser castigado no final, cara. Pra tu ter uma ideia, meu desabafo aqui. Muita gente me questiona e não sabe. Meu pai infartou vendo o jogo do Botafogo, gente. Meu pai morreu nos meus braços vendo o jogo do Botafogo. Você quer saber quando foi? 2007. Aquela final da taça ria 4x4, Botafogo e Vasco. Lembra você, torcedor do Botafogo? Foi pros pênaltis? Muitos aí acham que a gente é corneteiro. Que a gente fala demais. Não, cara. A gente, ó, ama demais, cara. Porra, a gente sofre, cara. Você sofre, cara. Porra, não é possível, cara. Só acontece com o Botafogo isso, cara. É primário, porra. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível. Você vai ter que trazer um técnico da Argentina, do Uruguai. Não sei, cara. Porra. Desde que eu me conheço como gente, porra. Eu sou vítima. Você é vítima. Falar um pouco do jogo. Botafogo teve uma boa atuação. Ative aí o sininho das notificações, hein. Não esqueça, hein. Inscreva-se no nosso canal. Canal que é voltado pra você, torcedor do Botafogo, hoje. É um vídeo desabafo. De um torcedor da arquibancada como você. Que não aguenta mais. Pô, uma vitória importante como essa hoje pro Botafogo seria. Botafogo teve uma boa atuação? Teve. Mas como é que me toma um gol desse, cara? É difícil. É revoltante. Falando um pouco do jogo, o Botafogo teve um bom volume. O Botafogo foi melhor do que o Corinthians. Mas não conseguiu consolidar a vitória. Tivemos alguns destaques individuais. Bruno Nazário no primeiro tempo. Aqui a gente critica quando tem que criticar e elogia. Não só pelo gol, mas hoje teve uma mobilidade maior. O time teve, durante os 90 minutos, uma desenvoltura melhor que o Corinthians. Mas é inadmissível tomar um gol no final. Como o Botafogo tomou. Então fica o nosso desabafo aqui. O Botafogo poderia ter avançado pra 10 pontos na competição, com o jogo a menos. O Botafogo tem empatado demais na competição. Mas queria saber de você, torcedor do Botafogo. Quem foram os destaques na noite de hoje? Qual o jogador que você não gostou dentro de campo? Como você viu a partida? Porque aqui é diferente. A gente não quer impor a nossa opinião. A gente quer ouvir a sua opinião. Pois a sua opinião é muito importante pra nós. Decepcionado com esse empate. Mas acreditando em algo melhor que está por vir. Desejando uma boa noite pra você, torcedor do Botafogo. Independente do resultado. Você, que é o maior patrimônio da nossa instituição. A revolta é grande. Mas vamos continuar lutando pela nossa paixão. Uma ótima noite. Bom descanso. Pra você e pra sua família. São os votos do Petrone. Da equipe dos bastidores da arquibancada. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias. Pagamos o melhor preço. Cobrimos qualquer oferta. Cobrimos qualquer oferta.